Este é o primeiro andar de uma casa comum nesta cidade do lixo. O carro entra e simplesmente joga o lixo no chão do primeiro andar, ou seja, aqui no segundo andar já vivem as pessoas, dormem, comem, vivem suas vidas. Horrível. Olha, o carro chegou, tem tudo aqui. Aqui estão as latas, uma porcaria, alguns iogurtes meio derramados, que horror. Aí você está assim, não consegue nem se apoiar bem no chão, porque está tudo líquido, o pé desliza, está tudo sujo. Uma quantidade incrível de tudo, cascas de melancia, moscas, simplesmente incrível. Nem imagino quantas doenças tem aqui. O Covid, acho que é nada em comparação com isso tudo. E é assim que vivem absolutamente todos aqui. Nesta casa vivem várias famílias. Apenas uma família tem sete filhos. E aí E aí E aí E aí É o Adilson e hoje estou no Egito mais extraordinário. Esse lugar é chamado de cidade do lixo, fica perto de Cairo, uma vez que havia uma lixeira comum aqui e dela cresceu primeiro um quarteirão, depois alguns quarteirões e agora é uma cidade completa e cada esquina tem um depósito de lixo. Ao mesmo tempo toda uma indústria para a vida foi formada aqui, cafés, restaurantes, escolas, instituições médicas, isto é incrível. É o Adilson e como as pessoas vivem do Egito. Ainda não é inscrito no canal? A Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim, sim. Obrigado, agora podemos continuar. As favelas vão além do horizonte. A cidade foi construída pelos próprios moradores. Não teve autorização de ninguém para construir esses edifícios. As pessoas simplesmente construíam onde queriam. As imagens que você está vendo agora são quase impossíveis de filmar. É que o território da cidade do lixo está bloqueado para voos de drones de todo o mundo. Quase não há pontos altos onde você pode subir. E a polícia reage instantaneamente a uma câmera profissional. Mas as condições em que as pessoas vivem no bairro de Zabalem, a cidade do lixo, eu não vi em nenhum país do mundo. Bem, este é o Egito mais pobre, sabe? O mais pobre. O mais pobre, sim, é. Não há bairro pior. Claro que não. É o pior dos piores. Essas pessoas vieram do sul do Egito no ano 40 e começaram a viver neste lugar. O nosso acompanhante Ahmet também está preocupado para que ninguém pense que todo o Cairo é uma cidade do lixo. Está levando a gente para o interior, desde que mostremos o outro lado da cidade. O primeiro que veio começou a trabalhar como lixeiro, recolheu o lixo e começou a ganhar dinheiro. Então ele chamou seus parentes para vir aqui. E os parentes também chamaram seus conhecidos, etc. Foi assim que começaram a vir para cá. E a cidade se expande todos os dias. Exatamente 7 quilômetros do centro do Cairo, 10 minutos de carro, sem trânsito e você se encontra em um outro mundo. O pior é o cheiro. Os primeiros 10 minutos são os mais difíceis. Quanto mais você vai para a cidade do lixo, mais forte o cheiro desse lixo se torna. Bem, tem a sensação, sabe, quando você vai para jogar o lixo fora, chega perto a essas lixeiras e começa a sentir esse cheiro. É mais ou menos assim. A primeira hora não dá para acreditar nos olhos. As crianças procuram algo e encontram em grandes sacos de lixo. Os pequenos leitões, que parecem ser feitos de lixo, também comem lixo. Gruindo, as pessoas que desmontam os sacos de lixo com as mãos os colocam em grandes tanques e pisam com os pés. A primeira sensação é tomar banho o mais rápido possível. Aqui, absolutamente tudo está zumbindo. Todos estão gritando por qualquer motivo, gritando infinitamente. É realmente como se estivesse dentro do barulho, ruído, sei lá o que, enfim, um horror. Alguém está sempre gritando. Alguém está brigando. Tem gente tentando dividir o pão. Mulheres gritando. Alguém está em cima da gente. Veio um cara e está ameaçando com a faca. Tipo, toma. Mas, na verdade, não sinto nenhuma agressão, sabe. Em geral, todos são bastante amigáveis no momento. Os turistas, se forem trazidos aqui, não deixam nem sair do táxi. Os moradores locais ou ficam irritados com estrangeiros como eu pedem para tirar a câmera ou, olhando com curiosidade, pedem dinheiro. A sensação é como se você estivesse no epicentro do bazar árabe. Tão enorme como se este bazar tivesse crescido, transformando-se em uma cidade inteira. A sério. Um dólar? Pelo quê? Uma situação normal. O cara pede um dólar só por entrar na minha cena. Tem a impressão que, tipo, estou na cidade do Aladdin. E não aquele Aladdin da Disney, mas sim uma versão econômica. Aqui, por exemplo, você está andando e tem uma carroça ao seu lado. Quem é? Deve ser um burro. É, então, um burro carregando esses enormes sacos de lixo. E tem aqui, tipo, mechki com mússor. O principal meio de transporte são as carroças de burro. É barato, mas não dá pra levar muita coisa. Quem está há muito tempo nesse negócio, transporta lixo nessas caminhonetes. E olha para esse upgrade. Aumentaram a carroceria para que possam colocar mais lixos. E também amarraram sacos enormes na parte de trás. É um tipo de bagagem super dimensionada. Colocam papelão leve, mas volumoso. E assim por diante. Aqui está outro carro cheio de garrafas de plástico. Esses dois rapazes cataram um monte de papelão e se deitaram em cima, fumando. Assim conseguem controlar o papelão e se divertem ao mesmo tempo. Muito bom. Esses caminhões enormes e cheios de lixo vêm para cá e despejam tudo. Simplesmente jogam todo o lixo no chão ou em algum lugar aqui. Então você anda pela rua principal e está vendo tudo isso. Parece lixo separado entre as casas. E depois as pessoas reciclam, coletam. Por exemplo, aqui já prepararam os sacos, arrumaram tudo. O objetivo é separar o lixo por tipo. Lá eles colocam plástico separado, ferro separado, pronto. Por mais incrível que pareça, quem faz a separação do lixo? Estamos todos acostumados a pensar que quem faz isso são os países super desenvolvidos. Ou seja, os países como Noruega, Suécia e assim por diante. Mas nada a ver. Aqui, ó. A cidade do lixo no Egito. Na verdade, é onde está baseada toda a ecologia da África. Porque, francamente, não conheço muitos lugares na África onde separam o lixo. A estrutura do negócio é a seguinte. Os lixeiros saem de burros, motos, carros, vans de seus bairros e andam pela cidade. Coletam lixo no centro do Cairo. E as áreas turísticas, em pirâmides e assim por diante. Eles o trazem para casa e classificam. Plástico separado, resíduos orgânicos separados, papel, etc. Depois disso, eles vendem para fábricas de processamento de lixo. E assim por anos e décadas. De acordo com várias estimativas, a população total da cidade do lixo hoje é de cerca de 80 mil habitantes. É mais ou menos como em São Sebastião, no Brasil. Os catadores de lixo são tão legais que, graças a eles, as empresas egípcias reciclam 80% do lixo classificado. Enquanto as empresas ocidentais podem reciclar no máximo 20% a 25%. O segredo é que os catadores de lixo egípcios classificam lixo com mais cuidado do que ninguém. Eles fazem isso em casa. Este é o primeiro andar de uma casa comum nesta cidade do lixo. O carro entra e despeja o lixo no chão do primeiro andar. Ou seja, aqui no segundo andar, as pessoas vivem, dormem, comem e levam suas vidas. O caminhão do lixo está descarregando. Toda a família está envolvida no negócio. A dona da casa se chama Maria. Ela é responsável pela separação. O que é mais difícil nesse processo? Injeções. Quer dizer, seringas. Seringas? Há muitas no lixo? Muitas. Vem de várias casas, sabe? Assustador. Perigoso. Tenho medo de ser infectada. Alguma vez se picou? Já aconteceu muitas vezes. Depois de classificar o lixo, ele é distribuído em caixas enormes. Todo o primeiro andar, em armazéns e até mesmo o pátio estão cheios dessas caixas. É, bem, e esse montão de lixo, ou seja, cada saco é um tipo diferente de lixo. Aqui, por exemplo, tem restos de comida. Ah, meu Deus, toquei em uma coisa. Espero que não tenha sido lixo alimentar. Ou pelo menos sem larvas. Então esse lixo alimentar, bem, todos os tipos de sobras, melancias, mangas, bagaço, tudo isso é dado aos porcos. Eles têm aqui mesmo, olha, um curral em que eles criam porcos. Tipo a carne do ar. Veja, eles pegaram cascas e sobras e jogaram no chão. Os porcos comem e se reproduzem. Depois abatem o porco e alimentam toda a família. Muito bem, né? Primeiro esses porcos de fato se alimentam desse lixo e depois as pessoas comem esses porcos. Isso é pelo menos alguma ajuda à economia da família. Esse quintal parece uma lixeira mesmo. Parece que trouxeram um monte de lixo e jogaram aqui mesmo. São montes, montanhas, depósitos de lixo e muitas moscas por tudo que é lado. E o pior de tudo, o cheiro que senti antes não é nada comparado com o cheiro que estou sentindo aqui. É como se estivesse mergulhado num desses barris onde queria jogar esse mesmo lixo. O dono da casa, Gerges, está nos levando ao segundo andar. O edifício foi construído muito bem. Uma construção bem sólida, mas as escadas são pequenas. As bicicletas das crianças estão guardadas nas escadas. Aqui eles têm uma sala de estar. Uma cadeira com um papelão para se sentar com conforto. Ele diz que dorme aqui. Com a mulher, né? Sim, esse é o nosso quarto, meu e da minha mulher. Ele diz que dorme aqui com a mulher. Sim, então aqui vivem duas pessoas. Aqui moro eu, minha esposa e meus cinco filhos. Vive aqui com a mulher e cinco filhos. Todos no mesmo quarto? Todos no mesmo quarto. Nossa, fale para ele mostrar quem dorme onde. Minha esposa e eu dormimos na cama e as crianças no chão. Ele dorme com a mulher na cama e os filhos no chão. Ah, sei. É difícil viver aqui? É a vontade de Deus e nós tentamos viver. Na cabeceira da cama, dois sacos enormes, com latas de limonada, pratos descartáveis. O que sobrou dos jantares é uma certa lixeira para o jantar deles. Dizem que quando estiver cheio, vai para baixo com os outros resíduos. Não pense que o Gerges e sua família são porcos. As pessoas têm uma atitude diferente em relação ao lixo. É o seu trabalho e a sua vida. Eles coletam isso. Depois de um tempo, eles vendem. Sim, ele estava dizendo que eles ganham 10 dólares por mês, certo? Eu ganho 150 libras e minha mulher 100 libras. Cinco crianças podem ganhar 150 por dia e a esposa 100 ou 250. Por mês? Por dia. Por dia? 500 libras egípcias por dia são 10 dólares. Se trabalhar 28 dias por mês, você pode ganhar 300 dólares. Segundo as estatísticas, hoje o salário médio no Cairo é de cerca de 500 dólares. Em 2020, a economia do Egito foi a única entre os países do Magrebe e do Oriente Médio que escapou da recessão durante o Covid. O Egito ganha dinheiro principalmente com o turismo e o canal de Suez. Aquele mesmo que recentemente bloqueou um enorme petroleiro, causando o maior engarrafamento mundial de navios mercantes. Então, naquele período, a economia do Egito estava perdendo 14 milhões de dólares por dia. Não é de surpreender que, de acordo com as previsões, em 2030, a economia do Egito estará entre as cinco mais desenvolvidas do mundo. Já hoje, no Cairo, estão sendo construídos bairros que são muito diferentes que vimos na Cidade do Lixo. Recentemente, o YouTube desativou a monetização para os nossos espectadores russos. Então, agora, estamos fazendo novos filmes a nossas próprias custas. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no Paypal. Todos os links estão na descrição. 30 minutos de carro e você está em um Egito completamente diferente. É como se eu tivesse passeado em algum lugar. Por exemplo, na Holanda, na Alemanha, é tudo muito bonito. Há Mercedes por todo lado, pedras de pavimentação bem arrumadas, luzes. Este é um private compound, ou seja, uma área fechada, um complexo residencial. Aqui tem as casas bem bonitas e caras. E este não é o único bairro deste tipo. É um enorme quarteirão, que é considerado o mais privilegiado da cidade. É tipo a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aqui no Egito também tem uma zona nobre. Muito legal mesmo. Por exemplo, aqui nessas casas, os preços dos apartamentos começam de 150 mil dólares por 80 metros quadrados. O Cairo está sendo construído muito rapidamente. O governo do Egito espera que parte dos Zabalins. Aqueles lixeiros da área mais pobre do Cairo se mudem para cá. No entanto, eles estão tão profundamente enraizados em suas terras que construíram sua metrópole aqui, até pequenos arranha-céus. Agora é uma grande cidade. Olha só. Você está andando no meio de prédios altos, ou seja, de 5, 6, 8 andares. Aqui tem lojas, cafeterias, tudo. Tem duas escolas. Há uma escola pública e uma escola privada. Eles construíram sua igreja, embora por muitos anos não fosse permitida assim. Isso mesmo. Uma igreja diferente da maior parte do Egito, que é muçulmano. Este bairro, em particular, é considerado principalmente cristão. Esta é uma escola privada e as salas de aula estão cheias. Quantas pessoas tem em uma turma? Agora, devido ao coronavírus, tem restrições de números de estudantes. Então, temos 14 alunos. Em média, 35 pessoas em uma turma. Quanto é que ele quer ganhar? Qual deveria ser o salário dele? O mais importante para mim não é o quanto ganhar, mas se tornar um advogado profissional. Esses são as cafeterias locais. Os caras colocam sofás, um em frente do outro e estão curtindo. Os homens jogam dominó. Pessoal, no meu canal vocês encontram muitos vídeos interessantes. Acessem meu canal e aproveitem. Adoro estas áreas, porque tem uma concentração máxima de pessoas. Você já viu, por exemplo, um anúncio de barbeiro desses? É que os caras não tinham uma tesoura grande. Eles decidiram não fazer o cartaz. Eles instalaram um carrinho de bebê para atrair a atenção e pronto. É o negócio familiar deles. Aqui, por exemplo, uma barbearia, onde as pessoas cortam barbas. E assim por diante. E, em geral, o pequeno negócio aqui é muito desenvolvido. Tem quase tudo aqui. Oficinas para consertar carros, bicicletas. Acho que podem até consertar burros aqui. Porque tem muitos aqui. E também tem pessoas que cuidam da limpeza. Olha, o cara está limpando com a vassoura. Que loucura. Estou falando sério. Caraca. Em vez de caixas eletrônicos, há um sistema de pagamento conveniente. Um homem desce um balde e colocam mercadorias e dinheiro lá. Outro atributo inerente da cidade de lixo. Pássaros de todos os tipos. Galos e papagaios. Alguém colou uma caixa com fita adesiva na parede de casa. E lá dentro tem passarinhos. Não faço ideia por quê. Mas os egípcios gostam tanto destes pássaros que tem até um mercado inteiro às sextas-feiras. Nunca vi nada disso no Egito. Ou seja, aqui no meio da cidade, uma calçada comum foi simplesmente transformada em um mercado. Olha, as pessoas simplesmente ocuparam todos os lugares. Cada espaço onde pode ficar em pé. Olha, tem gente aqui se apoiando nos suportes com anúncios. Vendem tudo o que se pode imaginar. Aqui o cara vendendo seu cachorro. Um cachorrinho pequeno. Sei lá, deve ter encontrado na rua e vendendo. Thank you. Muita gente vende papagaios, louros, uma quantidade incrível de louros. Parece que todos os louros do mundo se vendem neste mercado, de pequenos a grandes. Os papagaios mais comuns aqui são vendidos a 3 dólares. E aqui estão mais. Esses já custam uns 10 dólares. Tem um monte mesmo. Aqui é uma quantidade enorme. Nunca vi nada disso. É difícil imaginar agora que a cidade do lixo começou com uma cabana no deserto. Este senhor se chama Armin. Ele é o ancião da cidade do lixo. Um dos primeiros a se mudar de áreas desérticas, nos anos 70, quando havia um enorme deserto nesse local. Vivemos 6 anos numa cabana de madeira. Nem sequer havia água. A gente tinha que ir muito longe pra trazer água. A vida era muito difícil. Não havia carros, por isso a gente ia à cidade em burros para recolher o lixo. Com o passar do tempo, economizamos dinheiro e compramos um carro. E depois o segundo e o terceiro. O dinheiro já não faltava mais e começaram a abrir cafés e lojas. A indústria de coleta manual de lixo provou ser tão lucrativa que, ao longo das décadas, gerações inteiras cresceram aqui. Que transformaram as primeiras barracas dos lixeiros em uma cidade inteira. Armin também cresceu. Se quiser ver como é uma casa rica na cidade do lixo, vá visitá-lo. Onde as pessoas comuns têm lixo espalhado por toda a casa para separação. Ele tem um escritório com TV, chivas e dois sobrinhos assistentes. Anéis na mão, uma bengala bonita. Hoje, ele está na cidade do lixo como um ancião resolvendo vários problemas. Que tipo de problemas resolve? Quando ocorre um conflito, uma briga. Como é que os resolve? O que fala? Convido duas pessoas que, por exemplo, brigaram e explico a elas que não faz sentido brigar aqui. Temos que viver em paz. Peço que se abracem e façam pazes. Parece bonito, mas muito longe da realidade. Este homem se chama Erri. Sua família veio do Sul, para o Egito há muitas décadas. Construiu uma casa, criou uma família. Eu perdi meu negócio agora. Tenho filhos grandes que quero que se casem. Na casa de Erri, no primeiro andar, tem um depósito de lixo classificado há muito tempo, que não consegue vender a ninguém. Quer dizer que as fábricas não funcionam bem. As fábricas não precisam de tanto lixo. É esse o problema? Sim, é isso mesmo. As fábricas trabalham pouco. É difícil viver na cidade do lixo? Não é difícil viver. Se acostuma. Talvez em breve, não precise se acostumar. Desde 2009, o governo do Egito tem tentado se livrar da área do lixo, estimulando o desenvolvimento de grandes empresas de reciclagem de lixo. Pessoal, se gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo. Obrigado. Obrigado.